Oi gente, eu vou mostrar pra vocês hoje a pescaria de maiadeira. Eu com meu amigo Theo, vamos até aqui os campos da Baixada Maranhense, colocar essas maiadeiras no campo e mais tarde, ou talvez pela manhã, nós vamos tirar o peixe, viu? É isso aí, vamos lá com a gente. Estamos indo lá nessa pescaria. Temos um pescador ali já. Estamos aqui direto do campo, já colocando a primeira maiadeira. E eu vou fazer o possível pra, pela manhã, trazer o resultado dessa pescaria. Aqui finalzinho de tarde. Gente, nós estamos aqui ainda colocando a maiadeira e já pegou um peixe. Vamos ver aqui. Que espécie de peixe é esse? Ó, é uma piranha. É uma linda piranha aí, ó. Pra vocês acompanhar direitinho. É a perigosa da piranha. Oi gente, estou voltando aqui pra ver o resultado da pescaria. Não deu pra vir de manhã cedo, porque amanheceu chovendo. Então a gente vai retornar agora 11 horas, pra despescar novamente as maiadeiras, viu? Vamos lá com a gente ver qual é o resultado de hoje. Vamos lá. Começamos aqui, ó. É uma traíra. Piranha. Aqui, ó. Olha o que nós temos aqui, ó. Uma linda traíra. Pode ir, pode ir tirando, pode ir tirando aqui. Uma piranha. Olha. Olha uma traíra aqui, ó. Tá viva ainda. Ih, não. Tá quase fugindo, ó. Depois acará. Mais uma aqui. Não tem mais. Olha aí, ó. Traíra, outra acará. Mais uma lá na frente. Uma traíra e uma acará. Temos uma traíra aqui. presa. Beleza de traíra. Aqui, ó. Um jeju. Olha o que temos aqui, gente, ó. Um pacu e um macará. Um pacu e um macará. Oi, gente. Chegamos ao fim da pescaria. E tá aqui o resultado, ó. Aqui tem uns três quilos. Uns três quilos de peixe. Jeju, acará, traíra. São os principais. Algumas piranhas. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.